A Terra do Nunca está correndo um grande perigo. O mais cruel dos piratas ameaça destruir o lar de Peter Pan. Leve Peter Pan até a minha armadilha e depois captura a você. O perigo está no pântano. Monstros aterrorizantes estão à solta. Miguel! O cruel Capitão Sinistro. Vocês nunca escaparão! E seus aliados baixinhos. Peter Pan e seus amigos conseguirão detê-los? Não acham que aquela nuvem tem um formato esquisito? Sinistro! Fugam! Eu cuido dele! Assista esta aventura épica! Errou! Você está pronto? Peter Pan A procura do livro do nunca Espera T Christiane! Euodgep siguiente tira o que eu vou pegar! E aí Ostraspe